19. Predisposições mórbidas Como aprendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Não podemos ouvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas, a carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxomania e a exaustão decorrente de excessos vários. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. 20. A recordação dessa ou daquela falta grave, maiormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo, que podemos classificar de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com o reflexo permanente na parte do veículo físico-psicosomático, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. 21. Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças mentais desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. 22. Essas enquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamas dívidas kármicas por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para a outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade de nossa vida responsável, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa e prejuízo dos outros. É assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são, algumas vezes, singularmente agravadas pelo assédio vindicativo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processos de obsessão. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual o depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência, para a necessária expulsão à medida que se nos acentui o devotamento à higiene moral. Como pode o débil mental comandar a renovação celular de seu corpo físico? Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada a consciência, está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda espécie, presidindo, ainda que de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos processos orgânicos. Existem parasitas ou voides vampirizando desencarnados? Sim, nos processos degradantes da obsessão vindicativa, nos círculos inferiores da Terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que os provocam. Como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais em que população inteira são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? As endemias são quase sempre doenças que graçam numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais. Devemos assim capitulá-las, não obstante aos casos cármicos individuais que se agravam por influência delas. No quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si, como preço devido ao progresso comum. No estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar, com o êxito possível, os mecanismos da doença que lhes são particulares. Aí, os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo a inspeções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com a ficha cármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes de nova reencarnação, motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Curial, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida no socorro aos desencarnados em sofrimento. Porque, mesmo no mundo, todo remédio da farmacopéia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sobre agregações celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expressa. Contudo, é imperioso reconhecer que, na esfera superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiaram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Uberaba, 25 de junho de 1958. 20. Invasão microbiana. A invasão microbiana está vinculada a causas perispirituais? A causas espirituais? Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós mesmos por, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterado às trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasma nos tecidos fisio-psicosomáticos que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão micropiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em derredor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que, nessa doença, imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instale, causando tumoramações invasoras e metásticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raio-x ou de radiações ultravioleta em aplicações impróprias. Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação, pela harmonia a que compele a usina orgânica a esgotar-se, debalde, na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Sob o mesmo princípio de relatividade a funcionar inequívoco entre doença e doente, teremos a incursão da tuberculose e da lepra, da brucelose e da amebíase, da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagásica, e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. É que, geralmente, quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermista que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Consolidado o ataque pela brecha de nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se, conforme as disposições da própria mente que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremos esforços de reajuste, ou que, por automatismo, admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico, destinado a expurgir dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal, correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes. não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles os quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que, eventualmente, se nos incorporem ainda no fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Pedro Leopoldo, 29 de junho de 1958 158.